Pelo sétimo ano consecutivo, o Clube BTT Terras de Lolé organizou o Ride de Serra Mar, o Ride que é o fecho de época deste que é o maior clube de ciclismo em território nacional. O Ride de Serra Mar liga o interior ao greviu à costa, percorrendo-se sempre fantásticos trilhos. Este ano o Ride teve o seu início no Améxiel e o seu final no Calçadão de Corteira, numa distância de 70 quilómetros. Nesta edição 2014, houve pela primeira vez a opção de se fazer uma distância mais curta, entre Crença e o Calçadão de Corteira, uma distância de 35 quilómetros. O Ride de Serra Mar tem como principal objetivo o convívio entre toda a família do Terras de Lolé e todos os clubes e amigos que marcaram presença. O Ride de Serra Mar é o culminar de uma distância mais curta, uma época que foi mais um ano, desgastante para muitos atletas. Mas aqui tudo é diferente. É o fecho de uma época onde se percorrem cerca de 70 quilómetros, num andamento de passeio, e o desfrutar de uma maneira tranquila e de muito convívio. O Ride de Serra Mar tem como principal objetivo o convívio entre todos os clubes e 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 os clubes. O inicio do Ride de Serra Mar 2014 deu-se às 9 horas e 30 minutos. Uma fantástica imagem de todo o pelotão a dar as primeiras pedaladas numa mexiel, rumando para os trilhos. Tinha-se pela frente cerca de 70 quilómetros de puro mountain bike. Tinha-se pela frente cerca de 70 quilómetros de puro mountain bike. Tinha-se pela frente cerca de 70 quilómetros de puro mountain bike. Primeiro os quilómetros algo exigentes, pois estava-se em plena Serra Algarvia, mas todos desfrutavam de cada metro percorrido. A Serra Algarvia com paisagens chuberbas. Tinha-se pela frente cerca de 70 quilómetros de puro mountain bike. Tinha-se pela frente cerca de 70 quilómetros de puro mountain bike. Amém. 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 70 km com uma diversidade traçada, com um pouco de tudo que se pode pedir num percurso de BTT. Amém. Amém. Os 40 km mais exigentes, mas também os mais belos, já estavam para trás. Chegava-se a crença, no lar da igreja, estava montada uma zona de abastecimento magnífica, com um staff simpaticíssimo, onde todos paravam para degustar dos fantásticos doces da região. Neste local também se deu a partida do percurso mais curto de 35 km, que teve o seu início às 11 horas da manhã. Amém. Amém. Tinha-se de continuar, pois faltavam 35 km para o final do ride. O que faltava de ride não foi tão exigente como os primeiros 40 km, mas também se percorreram trilhos de alguma beleza. O 7º Ride de Serra Mar mais uma vez surpreendeu a todos os presentes pelo magnífico traçado, quer pelos trilhos percorridos, quer pela beleza paisagística, agradando a todos os que marcaram presença nesta edição. Música 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 No calçadão da Paz, na Praia de Corteira estava montado o término do ride, onde aos poucos chegavam todos os participantes, todos eles satisfeitos pelos trilhos percorridos entre a serra e o mar. Música Música O Ride de Sarra Mar é o ride que junta toda a família do BTT Terras do Lolé, muitos clubes, muitos clubes e amigos que se juntam para celebrar o final de época deste grandioso clube, que ano após ano continuam a ganhar títulos nacionais e regionais, como também algumas provas internacionais em todas as vertentes do BTT. Música 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 A noite a família do Terras do Lolé junta-se num jantar anual, onde se juntam atletas, familiares e patrocinadores e muitos amigos. Música Música O decorrer do jantar mais uma vez foram homenageados os atletas que conquistaram os objetivos da época de 2014. Destacamos mais uma vez o enorme trabalho realizado pelas Terras do Lolé, com as Escolinhas. Música 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 Houve também lugar a alguns agradecimentos, primeiro o Sr. Presidente da Assembleia Geral, Jorge Mena, seguindo-se o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lolé, Hugo Nunes, e por fim o Sr. Presidente da Direção do Terras do Lolé, David Serafim. A todos, muito obrigado. Aos campeões, aos nossos atletas que tão brilhantemente têm honrado o clube, para eles e para todos vós também merecem, por estarem aqui presentes e pelo sacrifício e pelo esforço que têm feito em prol do clube, o meu muito obrigado. Para todos vós, um grande aplauso. Obrigado. Agora chamava também aqui ao palanque, a representação da Câmara Municipal de Lolé, o Sr. Vereador, Hugo Nunes. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Estive aqui o ano passado, tínhamos acabado de tomar posse, na altura falei-vos disso, disse que o ambiente que estava na casa era um ambiente muito interessante, disse-vos também que sou sócio de duas coletividades no Conselho de Lolé, do Loutar e do BTT Terras de Lolé, e, portanto, era uma razão acrescida para gostar de estar aqui. Passou um ano, um ano em funções, um ano de relações com o BTT Terras de Lolé de Acompanhamento. E, portanto, quero-vos dizer que aquilo que era o prazer que tinha, ou que tive o ano passado de estar aqui, é hoje maior, porque posso-vos dizer que tudo aquilo que disse no passado veio a ser confirmado com aquilo que foi um ano de trabalho com o Clube BTT Terras de Lolé, com os resultados que vocês apresentaram, com estes excelentes exemplos que passaram por aqui, com esta animação e apresentação de primeira linha que o Joaquim fez aqui, mas também com relações com uma direção muito organizada, muito metódica, muito empenhada, com quem foi sempre muito fácil falar e fácil de conseguir encontrar soluções. Portanto, a primeira coisa que vos queria dizer é dar os parabéns aos atletas e aos associados da BTT Terras de Lolé para os dirigentes que têm. Continuamos a competir a nível nacional e muitas vezes internacional em quatro vertentes. no XCO para o Canto de Olímpico, no XCM para o Canto de Maratonas, no ORIBTT, que não fazendo parte da FASP de Ciclismo, faz parte da FASP de Orientação, e nas escolas. Tivemos a nossa participação nas Taças de Portugal dessas três vertentes, o Encontro de Escolas, vários Encontros de Escolas, o Encontro Nacional de Escolas, continuamos a fazer os nossos passeios noturnos, fizemos os nossos passeios noturnos este ano, passeio de Halloween, passeio de Carnaval, o Transalgibre, mais uma organização em conjunto com a Câmara Municipal de Lolé, o Troféu Noturno de Lolé, uma organização que é para manter, vai-se manter em 2015, já tem data marcada, dia 22 de Agosto, temos o próximo Troféu Noturno de Lolé. Tivemos o nosso regional XCO, portanto, a obra feita em 2014, temos bastante. Resta-nos agradecer ao BTT Terras de Lolé por todo o trabalho realizado em prol do BTT Nacional. Música Música Música